Don't let me down, don't let me down Até o final, até o final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Todos querem ter o brilho do sol Mas esquecem que o preço é uma vida de ilusão De leste ao oeste, há tanta liberdade E ninguém sabe o que encontrará além Todo dia é um novo desafio Mas com o amor, não ficará sozinho Não chore se quiser Porém se lembre que o seu amor Vai te acompanhar até o final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Até o final Encontrará além Todo dia é um novo desafio Mas com o amor, não ficará sozinho Chore se quiser Porém se lembre que o seu amor Vai te acompanhar até o final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Até o final